12 horas e quanto? 18 é diretor? A pessoa não enxerga a gente De 12 e 18, uma ótima tarde pra você que tá acompanhando a gente Vamos lá da dica de economia Sabe assim, aquela conta de luz que te tira o sono O Ivan Nascimento, fim de semana, deixa o ar-condicionado da casa dele ligado o dia todo A Patrícia fica louca, olha a conta Mas pro Ivan é um sacrifício ficar sem ar-condicionado Porque ele é muito calorento, viu? E ele põe lá o ar-condicionado do puxado ali da nossa redação do Agora Bem gelado, porque ele gosta de ficar no frio Você, como o Ivan, que gosta muito de ar-condicionado Sabe que a conta no fim do mês dá alta, não dá não? Olha a dica que eu tenho pra você Sabia que você pode economizar até 30% da sua conta de energia com o ProLight Energy Card? Olha só como é que funciona, solta aí O Energy Card é um produto inovador de eficiência energética Que acabou de chegar a Manaus Seu objetivo é dar qualidade e segurança na energia elétrica de seus clientes Trazendo resultados perceptíveis O Energy Card é seguro? Sim, além de proteger seus equipamentos contra picos de energia O Energy Card não altera fiações de energia elétrica e não viola as legislações da concessionária Quanto posso economizar? A redução do custo extra pode chegar até 30%, mas isso depende do consumo A função do Energy Card é reduzir as interferências que fazem aumentar o consumo e o desperdício Energy Card, um produto inovador que trará o máximo de eficiência em energia elétrica Gente, só pra avisar pra vocês, isso não é gato não, tá né gente? O Energy Card ali equilibra a tua transmissão de energia do teu quadro Quando a conta vem lá do relógio pro teu quadro tem algumas perdas no meio do caminho O Energy Card evita essas perdas e a eletricidade chega com muita qualidade na sua casa O que diminui a conta Mas não pense você que a sua conta vai diminuir porque o Energy Card vai roubar a energia Não, não é isso! Ele é 100% autorizado e você que tá aí do outro lado sabe que pode economizar Por quê? Porque a qualidade de energia chega na sua casa E sabe o que mais também? Melhora o ciclo de vida dos produtos de dentro da sua casa Então você que tá aí do outro lado, compre um ProLite Energy Card se você quer economizar até 30% da sua conta de energia Tem ProLite Energy Card lá no Manauara Shopping e também no Y Shopping São José Então fica ligado, qualquer outra informação pode ir lá no quiosque Que lá no quiosque as meninas lá podem te dar qualquer tipo de informação Fica ligado você que tá aí do outro lado, viu? Dá o horário aí diretor, horário pronto 12h21, são 12h21min você que tá aí do outro lado Ninguém mais ligou pra falar com a gente diretor, tu tá segurando as ligações aí, é? É o Alisson que tá segurando as ligações? É a Ingrid que tá segurando as ligações, né? 3307-39-51 3307-39-52 Quando o Ivan diz aqui no meu ouvido, vamos pra Parintins, já me dá um medo Porque a última história que a gente soube lá de Parintins foi Cavernosa, né? Foi aquela história das duas namoradas e uma menina que iria matar o sogro, né? Porque o sogro queria dar fim na namorada dela, que era o filho É uma confusão danada que o Tadeu explicou ontem Agora, é cabeluda essa história que tá me contando também? 12h22min o Tadeu de Souza vai trazer a história pra gente De uma menina de 11 anos que estava desaparecida há 10 dias Sabe onde ela foi encontrada? Num bar com um homem E a suspeita do Ministério Público é que ela tenha sido abusada sexualmente Ou seja, tenha sido usada para prostituição infantil Quem traz os detalhes pra gente é o Tadeu de Souza aqui na tela Tadeu Alô, amigos do programa da comunidade Ontem O Conselho Tutelar Se deparou com uma situação Que deixou todo mundo impactado aqui em Parintins Uma criança de 11 anos de idade Estava bebendo, foi localizada bebendo no bar Mas pior Orientada, agenciada por um adulto Estava fazendo programa na cidade A reportagem está na tela do agora Uma denúncia anônima levou a presidente do Conselho Tutelar de Parintins Ivanês Oliveira A um bar no centro da cidade Onde uma menina de 11 anos de idade consumia bebida alcoólica A criança estava desaparecida há cerca de 10 dias E segundo informações obtidas pela polícia Estava hospedada numa pousada na zona norte da cidade A garota vinha sendo agenciada por uma outra pessoa Para fazer programas na cidade Eu trouxe elas num bar Onde estava bebendo Então assim, eu quero pedir à população palentinense Que quando vê uma criança Que na verdade já tem 11 anos Uma criança em bar Que denuncie Porque tem muitos anos de bar Que na verdade não se importam com a idade Para quem estão vendendo Então assim, foi em casa Que a gente vai ter que agora rever o dono do bar Onde essa criança estava Pedir E também pedir a oportunidade de pousadas Que também não aceitam Porque aquela relator que não ia ser pra gente Que ela dormia na primeira noite numa pousada Segundo o Conselho Tutelar A partir desta semana Serão intensificadas blitzes nos bares e pousadas da cidade Tendo em conta um alto índice de denúncia De venda de bebida alcoólica Para adolescentes e crianças O Conselho vai contar com o apoio das polícias civil e militar Do estúdio da TV em Tempo em Palentins Tadeu de Souza para o programa Agora Muito obrigada Tadeu de Souza Tem gente que ainda não entendeu a gravidade Que é usar uma criança para prostituição Tem gente que ainda não entendeu Olha só, 11 anos a menina tem A menina tem 11 anos E a responsabilidade é de todos A responsabilidade é Do dono do bar que viu a criança e não mandou a criança sair do bar Da pousada aqui Do dono, do proprietário da pousada Que viu a criança entrar na pousada E não mandou a criança embora Não chamou o conselho tutelar É uma responsabilidade de todos Eu tenho uma Minha mãe tem um ditado que ela diz assim O que não presta é da conta de todo mundo Então não vem você dizer que está vendo uma criança de 11 anos Entrar na sua pousada E você vai dizer Isso não é da minha conta não É problema do caboclo aí que está levando ela E que vai fazer as coisas com ela lá dentro É problema seu sim Também é problema do dono da pousada Também é problema seu Que tem um comércio Que tem um bar E que está com a criança lá no bar bebendo Também é problema seu Sim E o Ivan disse aqui Ivan, o Ivan acabou de me dizer aqui Não pediu documento Ivan, acho que nem precisa pedir documento De uma pessoa de 11 anos Só se a menina realmente é muito precoce É muito alta, muito grande É óbvio Ah, o documento do adulto Ele está dizendo aqui O documento do macho Que está levando a menina lá para dentro Que tem que ser responsável Chama a polícia na hora Sabe por quê? Porque eu tenho a impressão Que os donos de pousada também são pais Ou mãe, se for dona Quem tem bar também tem filho Você quer que o seu filho Seja explorado sexualmente? Quer que o teu filho Seja agredido sexualmente? Quer que isso aconteça? Com os meninos aí Os adolescentes Os pré-adolescentes Não quer Né? Então não queira para o outro Não faça para o outro Que você não quer para você Porque pimenta no olho do outro É refresco Pimenta no olho do outro É refresco No teu olho arde Mas no do outro é refresco Né não? Então denuncie A gente não pode deixar Que a prostituição da criança Que a criança se perca na vida Que acabe com a inocência Com a infância de uma criança Porque a gente quis fechar os nossos olhos Então abra os olhos E denuncie São 12 horas e 26 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade A gente vai trazer informações Sobre o famigerado indulto Do Adail Pinheiro O Ministério Público do Estado Entrou com um recurso Na vara de execuções penais Contra a extinção da pena De Adail Pinheiro Segundo o Procurador-Geral de Justiça Em exercício O Dr. Pedro Bezerra O juiz Luiz Carlos Valois Cometeu um equívoco Em homologar a extinção da pena De 11 anos Por exploração sexual De criança e adolescente Para o Ministério Público O juiz ignorou o processo Que apontou o mau comportamento Do ex-prefeito o ano passado No comando de policiamento especializado A Polícia Militar Encontrou celulares na cela De Adail Pinheiro Espera só um minutinho aqui Não tinha o parecer Do Ministério Público Dentro desse processo? Não tinha? Tinha Tinha um parecer Do Ministério Público Dentro desse processo Não joga a culpa toda Para cima do juiz, não Porque o Ministério Público Teve acesso aos autos E podia ter se manifestado contra Agora Eu não tive acesso aos autos Porque os autos Tramitam em sigilo No Poder Judiciário Se o poder Se o Ministério Público Por meio de parecer Se manifestou contrário A liberação de Adail Pinheiro E o juiz da vara De execuções penais O Luiz Carlos Valois Disse que ia liberar Ainda assim Aí sim A responsabilidade é dele Agora o procurador Está dizendo no ar aqui Está dizendo para a gente Aqui para todo mundo Para a imprensa Que o juiz Que errou Acho que o erro Foi conjunto Não sei não Eu penso que o erro Tenha sido conjunto Porque toda decisão Do magistrado Ele pede parecer Do órgão ministerial Quando o magistrado Vai decidir Nenhum magistrado É louco de decidir Principalmente uma liberação De um caso como esse Sem parecer ministerial Quem foi que se equivocou? Foi o juiz Sozinho que se equivocou? Ou foi o promotor Que emitiu o parecer Também junto com ele? Não sei Vamos lá Vamos aguardar As devidas proporções E as responsabilidades São 12 horas e 28 minutos O fato é que Está brigando ainda O negócio do Adair O Pieiro ainda não está resolvido Ainda está em pauta A discussão Do ex-prefeito de Coari Adair O Pieiro E estão pedindo A revogação do indulto Que foi concedido Por meio de decreto Presidencial Em dezembro de 2016 Ainda está em discussão E segundo informações O decreto presidencial Vem lá É solicitado pelo advogado Ministério Público O juiz abre vistas Para Ministério Público Ministério Público Se manifesta Dizendo se é favorável Ou contra E aí o juiz decide É assim? Eu acho que é assim Né? Vamos lá Aí não pode agora O procurador vir dizer Que é responsabilidade Exclusiva do juiz São 12 horas e 29 minutos A gente vai para o intervalo Mas ainda nesta edição Do programa da comunidade Ontem fez um mês Ontem fez um mês Que 56 presos Foram mortos Dentro do complexo Penitenciário Anísio Jombi Como está a unidade prisional Na nossa cidade Ainda em estado de tensão A gente traz essas informações Daqui a pouquinho Depois do intervalo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri